Gente, eu estou tão feliz com esse momento, porque desde que a gente fez o primeiro seminário online, que foi em 2020, por causa da pandemia, que a gente transformou nessa máquina gigante que chega até a sua casa, faz tempo que a gente não traz alguém para vir sentar aqui comigo, conversar, como a gente fazia no presencial. Então, aqui o pessoal é família, já é de casa, o Beto já é de casa, tem a redação agora aqui também para vocês verem, mas ficava atrás das câmeras. Mas, assim, é um momento, eu acho que super emocionante para nós, porque, pensa, eu vou receber, desde o primeiro seminário de 2020 online, uma pessoa para conversar comigo presencialmente nesse bate-papo. Por isso, eu quero convidar a Mariana Arasaki, pode vir, Mariana, ela está aqui linda, maravilhosa, e aí eu vou contar para vocês. Pode ficar aqui do meu ladinho. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, eu estou muito honrada de estar aqui. Olha, para vocês conhecerem, a Mariana, ela está aqui, ela é influenciadora, ela é casada e tem 10 filhos. Ficou nacionalmente conhecida após viralizar na internet com a sua rotina, óbvio. Mãe de 10 crianças com idade entre 0 a 10 anos, é igual de número 10. Se passar para um museu, você tem que ter 11 filhos, certo? Sim. E o bom que ela fala aqui sim. Eu vou falar aqui, vou apresentar ela como a gente sempre apresenta na Pais e Filhos. Ela é mãe da Maria Filomena, do Martim, da Maria Clara, da Maria Sofia, do Bernardo, da Margarida Maria, da Maria Madalena, da Estela Maria, do João Pio e do José Maria. Falei tudo? Todos. Já perguntei para ela, você está tudo bem? Está grávida para anunciar mais um filho ou não? Não. Então a Mariana agora vai sentar aqui comigo, Mariana, vem no meu sofá. Gente, eu estou tão feliz que eu vou dividir meu sofá. Eu nunca dividi meu sofá, Mariana. Ela não me deixa sentar aí, então tu aproveita, porque é um espaço nobre. Bastante. Mariana, bem-vinda. Primeiro de tudo, é um bate-papo que é mãe de muitos filhos, sabe? E você consegue organizar muito bem a sua vida. Mariana, uma pergunta que eu te fiz até na live de Esquenta que a gente fez, né? Que foi super engraçado, você brincou. Que uma das perguntas que você mais recebe é, que carro você tem? Você sabia? Sério. Gente, não é um carro, né? Que carro você tem, Mariana? Eu tenho dois carros de sete lugares. Pronto. Viu? Está resolvido. Entendeu? É um comboio. E se for sair com um carro só que é rodízio do outro, você escolhe? Esse filho não vai? Você viu? Normalmente é quando eu tenho que sair com todos. E aí, tipo assim, e as bebês normalmente dormem cedo. E elas também dormem à tarde. Então, aí eu falo, os mais velhos normalmente são os que estão acordados para me acompanhar. E são os que mais gostam, assim, né? De fazer mercado, me acompanhar em todos os lugares que eu vou. Agora, Mariana, o tema desse seminário, que é muito importante, que é falar sobre a saúde mental. Sim. Como que você cuida de você? Porque hoje você não está aqui para falar dos seus filhos, você está aqui para falar de você. Eu cuido de mim, eu tenho o meu momento, tá? Por isso que a rotina na minha vida, ela é fundamental para tudo funcionar bem. E é também para eu ter o meu momento de descanso, de eu poder sair, curtir. Às vezes eu quero sair para almoçar com as minhas amigas. Eu consigo uma brecha no meu horário. Então, como as crianças têm uma rotina muito regrada, eu tenho esse meu horário incluso na rotina deles. Só que assim, é um horário de agenda bem corrido. É. Você trabalha como influenciadora ou tem outro trabalho também, além de ser mãe? Eu sou mãe só influenciadora hoje. Influenciadora, que também leva bastante tempo. Muito. Eu vi que hoje você veio até acompanhar das suas irmãs, certo? Certo. A rede de apoio é uma questão para você importante? Super. A rede de apoio, para mim, ela é fundamental. Especialmente no meu pós-parto. Por quê? Porque eu tenho baby blues e aí eu fico muito chorona. Você ainda está passando por isso agora? Não, graças a Deus, não. Já passou. Não, isso não. A gente não. Só que para isso. Não, não, não. Está tudo ótimo. E aí, as minhas irmãs são que me dão um super apoio nesse momento. Elas ficam do meu lado, meu marido também, sabe? Com aquele apoio moral. Você está chorando sem motivo. E aí, tipo, você se sente mal porque você está se sentindo chorando, sabe? Sem motivo nenhum. Você fala, pô, está tudo perfeito, meu bebê está aqui. Por que eu estou chorando? Mas você chora. Isso foi uma fase difícil para você? Muito. Para mim, é uma fase muito turbulenta. Você teve na maioria das gestações da gravidez ou não? Tive. Só não tive em uma. O resto eu tive em todas. Caraca. Como é que você está bem aqui, linda? Porque é muito difícil mesmo passar por isso. É, é bastante. E você tem um companheiro. Você tem o seu marido. Tem o meu marido. O que você, obviamente, faz uma paternidade ativa, né? Muito. Como você já contou. Muito. Ele ajuda muito com tudo com as crianças. Ele é um super pai. E você é uma super mãe, né? É. É isso aí. Bet, você tem pergunta? Gente, acho que uma dúvida é que... A pergunta é que todo mundo deve fazer para vocês, né? Mas sempre teve essa vontade de ter muitos filhos. Eu já sei que você tem vontade de ter mais, né? Porque eu já li na Pais e Filhos. Desde sempre veio esse desejo? Olha, ser mãe sempre foi um sonho meu, tá? E aí, quando eu conheci meu marido, foi muito engraçado. Porque ele me fez essa pergunta logo quando a gente começou a sair. Aí eu falei assim, bom, eu vou chocar porque é o seguinte, se ele não gostar de criança, a gente já termina aqui, entendeu? Já resolve o acerto. Já, tipo, já não estou apaixonada assim tanto, então dá para terminar ainda. Aí eu falei assim para ele, olha, para começar a brincadeira na mínima quatro. Aí ele regalou o olho e fez assim, sério? Que demais! Gente, era o homem, era uma alma gênera, né? São alma gênera. Tem que ter esse alinhamento, né, Mariana? Imagina você ter dez filhos sozinha. Sozinha. Não, aí é difícil. Eu acho que a decisão de filhos é do casal, entendeu? É uma decisão que você tem que tomar junto com o seu marido. Então, se é uma coisa que você quer muito e o seu parceiro, o seu namorado não quer, aí você precisa trocar. Seria, na época que você falou, quatro filhos para ele, se ele falasse, Deus me livre, jamais, você não teria ficado com ele? Não. Porque é uma certeza que você tinha. Porque era um sonho meu, né? Eu sempre quis ser mãe. Tipo, quando a minha irmã casou, eu ajudava a cuidar dos meus sobrinhos. Então, assim, eu ficava realizada fazendo aquilo, sabe? Eu não tinha problemas naquilo. Pelo contrário, me deixava mais feliz. Sim. Então... Ô, Maria, no tema desse seminário é as mães vão dominar o mundo. Aí eu queria que você me falasse qual é o superpoder que você acha que você tem, assim, e também quais os superpoderes que você enxerga em outras mulheres que são mães. O superpoder que eu tenho? Tirando não dar conta de tudo, que se não existe, a gente já caiu por terra esse assunto, tá? Tem que ser... Não, dar conta de tudo, eu não dou conta de tudo, gente. Ai, ainda bem, né? Graças a Deus, né? Não, se não, todo mundo vai começar a comentar de tudo. Não, não dou conta de tudo. Pelo contrário, eu tenho muita coisa que eu acabo deixando pra lá, sabe? Eu escolho as lutas que eu posso e encaro aquelas, pronto. Mas qual é o seu maior poder, assim, como eu? Ah, eu acho que o bom humor. É? Sim, eu tento sempre buscar tudo com bons olhos, sabe? Por mais o problema que esteja acontecendo naquele momento, eu procuro olhar, dar uma risada, ter uma palavra boa, procuro assim, poder ensinar aos meus filhos que tudo tem um lado bom. Você tem dez filhos, você quase que nem precisa ensinar a vivência em colaboração, né? Não, eles já aprendem. Já aprendem, porque assim, cair nessa família, meu amor, você tem que correr. É. Você sabe que é muito engraçado, né? Porque o Gêmeos, eu fui no pediatra, e aí ele falou, nossa, mas eles estão diferentes, né? Porque se eu tenho dois meses, eu falei, ah, doutor, porque você, imagina, se eu te mostrar como é que é na minha casa com os coitadinhos, eles têm que aprender a ficar mais ligeiros e rápidos, entendeu? Então, as pessoas não são aqueles bebezinhos molinhos, que dão vontade de ficar o dia todo no colo. Eles já são mais durinhos, porque os irmãos pegam tanto eles no colo, você apertam e beijam tanto, que eles já vão se fortalecendo mais cedo, sabe? Sim, com certeza. Você tem... A sua mãe teve quantos filhos? Sete. Ah! Ah, tá. É uma coisa de superar a meta. Entendi. Era o que a gente estava falando no começo. Entendi. E é só dois deles. É culpa da mãe dela. Viu? Só dois. Só os últimos. Só os últimos. O resto foi tudo gestação única. Que doido, hein? E aí, assim, me fala, você, quando... Sua mãe, você tem seis irmãos, certo? Aí você já partiu pra quatro, você imaginava que seria dez? Porque dez é um número muito alto. Quando a gente comenta que, ah, ela tem um aí de dez filhos, todo mundo... Dez? É. Eu nunca tive um número, tá? Você fala assim, Mari, há dez anos atrás, você vai ter dez filhos. Eu falo, acho que não. Uns nove. Olha, a Adriana e o Marcos estão assistindo a gente daqui e isso é uma boa estratégia, sabe por quê? É o que eles gostariam da gente. A gente não tem um número, a gente vai indo pra mais. Pra mais, pra mais. É essa a técnica da vida dentro da empresa. Isso é uma empresa. É. É uma empresa. Já tem, é mais tão micro, né, Mari? Vamos usar quase média a empresa. Aqui na internet, o Adriano, que é pai de cinco, que já se achava o bambambam, porque tinha cinco, ele disse, gente, como pode, né? O Adriano é nosso parceiro, sempre frequentou o seminário. Mari, aliás, um beijo, que bom que ele tá participando. E o Renato Contatória botou que o superpoder da Mari é o da multiplicação. É, é verdade. O Mari, mas brincadeiras à parte, é até trazendo. Que legal que tem homens assistindo, né? Tem muito, né? Você sente falta de, quando você está em outros ambientes, porque não é todo mundo que tem dez filhas, mas os homens e as mulheres criarem um pouco assim, tem um preconceito? Você sente isso ou não? Ah, é, as pessoas, elas olham um pouco diferente, sabe? Tipo, se eu tô chegando no restaurante com as crianças, eles sabem, tipo assim, eu vejo as pessoas contando na minha família, sabe? Tipo assim, fazendo assim com a mãozinha. Aí, tipo, tem pessoas que chegam e falam assim, mas é todo seu? Eu falo, é. Mas assim, eu já tô acostumada, então, tipo, sabe que você já não liga mais pras coisas? É, uma hora com dez filhos, acho que isso também é uma coisa, né? Você começa também a ter que deixar. Isso é maravilhoso você falar, não liga mais, não liga vírgula, né? Porque você liga pra tanta coisa. Sim. Que aquilo que a gente tá falando e não dá conta de tudo. Ó, escolhi não dar conta dos comentários alheios, certo? É isso. Eu escolhi abstrair. Então, assim, eu abstraio, se as pessoas fazem esses comentários na frente dos meus filhos, eu meio que dou uma cortada, sorrindo, e já tiro as crianças de perto, porque eu não quero que eles cresçam escutando isso. São comentários que são maldosos, entendeu? Já aconteceu, já está no elevador, e uma pessoa olha pra minha cara e fazia assim, né? Falei, lembrei o meu marido. Nossa, mas você não tem televisão em casa? Aí, tipo, o que aconteceu? Gente, super cruel. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei, eu vou responder o quê? Eu falei assim, é, realmente, não tenho, porque eu tenho coisa melhor pra fazer. Aí a pessoa ficou super sem graça, né? Eu falo, o quê? Mas, é, a maternidade, isso que a Mari tá trazendo, ela traz comentários cruéis, uma violência muito grande, a maternidade também. A gente tá brincando, brincadeiras à parte, mas comentários, assim, realmente são pessoas que não estão olhando ao seu redor. A gente colocou palavras até aqui, Mari, porque tudo isso, a maioria delas, eu acho que você carrega, e com 10 filhos, todas, né? Todas. Tem alguma palavra que te representa muito, assim? A coragem. Ah, isso é verdade. Tudo combina com 10 filhos, gente. A coragem, com certeza. Sabe o que é que falar? Que o teu outro superpoder é o da generosidade. E eu acho que tem muito, toda mãe, né, em tese, é muito generosa, mas uma mãe com tantos filhos tem que ter um componente a mais, né? Porque, assim, não só pra se dividir entre 10 filhos, mas eu fico pensando em ti, no teu marido, vocês também têm, por conta disso, um pouco menos de tempo pra vocês nessa etapa da vida, né, Mari? Daqui a pouco as coisas mudam. E isso também é bacana. Eu fico imaginando como deve ser legal esse casal, que decide ter 10 filhos, porque foram, né, decisões tomadas, em conjunto, que parceria incrível é essa, né? Ah, é assim, é realmente, é a maior realização da nossa vida, sabe, os nossos filhos. Mas é como você disse, a gente decidiu, a gente não tem tanto tempo pra gente, mas também passa, porque é o seguinte, as crianças, elas crescem tão rápido, que eu abri, fechei o olho e a minha hemogênia já tá com 10 anos. E assim, é o que eu falo pro meu marido, a fase que eles vão querer ficar com a gente, é curta. Daqui a pouco ela tá com 14, 15 anos, você não vai querer ficar com os amigos, não vai querer mais ser jovem. Mas depois volta de novo. Ah, depois volta. Eles com 20 e poucos anos, 30, vão tá tudo na tua casa de novo. Ah, sim, mas assim, e aí eu vou ter esse momento pra curtir o meu marido. Mas eu tô sempre curta, tipo assim, a gente também tá sempre se curtindo, tá? É isso que eu quero dizer, ainda se curtem hoje em dia. Muito. Então a gente tá assim, a gente sempre sai pra ir no cinema juntos, eu coloco as crianças na cama e eu saio pra ir no cinema, pra jantar fora com ele. E um cuida muito do outro, eu acho. E você tem ajuda também, né? Tenho. De assistente dentro de casa, babar, essas coisas. Tenho, tenho tudo. É, tem que ter, né? Tem que ter, senão eu não consigo ter também, tipo, sair com as outras crianças, levar nas atividades e tá com os 10. Eu não posso colocar 10 crianças no meu carro e sair por São Paulo pra ir pra todos os lugares, né? Sim. É bem difícil. Não, não chega. Muito legal. Muito curioso, né? Jenny, quer fazer alguma pergunta aqui pra Mari? Eu quero. Falando um pouquinho sobre esse assunto, gente, tá difícil a voz, né? Ah, Jenny, coitada, eu vou castar a voz dela até o final desse seminário. Falando um pouquinho sobre esse lado mais sério da maternidade, né? Que você encara tudo com muita leveza, mas eu queria saber, assim, da parte da culpa e do cansaço. Com certeza você sente. Como que você faz internamente, até na questão do ato cuidado, pra trazer esse com mais leveza, pra não surtar e não explodir, enfim, como que é pra você? Ah, é, assim, a culpa é o cansaço desse reino na minha vida. Qual mãe não sente isso? Exato. É, assim, pelo menos pra mim é bastante. Mas eu busco, assim, quando eu tô muito cansada, quando eu tô muito estressada e as crianças estão naquele pico de glicose que tá todo mundo querendo correr pra todos os lados, eu, às vezes, eu dou uma afastadinha deles. Eu vou pro meu quarto, me acalmo e volto. Com outra, sabe? Pra poder voltar mais tranquila pra conversar com eles. Ou quando eles estão aprontando muito. Até quando eles estão brigando, eu não corrijo eles na hora. Porque, às vezes, no ato da emoção, a gente não consegue ter aquele discernimento quem é o certo e o errado da história. Então, eu sempre busco dar um passo pra trás, pra poder estar mais tranquila, assim, sabe? A minha mãe, ela tinha outro nível de... Só eram duas. Ela virava a mão pra trás. E quem pegasse, falou, mãe, mas não sei o que fica lá. Mas ficou pras próximas, que eu tenho certeza que você ia fazer, entendeu? É uma técnica. Você já tá assistindo? Você já tá assistindo? Quem pegasse, pegou. E é isso. É mais interessante a sua educação, viu? É, porque, assim, são muitos, né? Assim, e muitas vezes... Não, mas na mão, você não ia ter... Não pode nem bater hoje, não é isso que eu tô falando. Mas a questão é... Não sei, não é uma dica da Andressa. Não, mas não é uma dica da paz e filha. A sua mãe não chegava nem a bater, né? Às vezes, você tipo assim, você faz assim na criança, é pra ela parar de brigar. Não, ela tá caçando aqui, ó. E quem pegasse, pegava, entendeu? É, não, mas eu prefiro colocar os dois sentadinhos, de mãozinha dada, abraçadinhos. Mas depois, né? No meio da briga, eles param de brigar. Ah, é? É, assim, eles estão brigando, pode parar a briga agora. Qual é o seu arroba, Mari? O meu coração de mami. Arroba, coração de mami. Sigam com a Mariana. Ela pode te ajudar muito. Você conseguiu fazer isso, Beto? Você e a Lu, lá na sua casa, botar os dois no meio da briga, parou a brigar, claro. Tenho até vergonha de falar, porque a gente não tem essa serenidade que a Mari tem, né? Ah, às vezes sim. É só mais oito filhos. Exatamente. Mas sabe o que eu acho que isso faz, óbvio, né? É evidente, eu vou falar uma verdade, faz toda a diferença. Porque também o conflito dá uma diluída, né? Sim. Quando é um só, meu Deus, o que aquela criatura faz é parar a casa. Dois dá uma diluidinha, assim. Mas dez, né? Claro, não quer dizer que não tenham crises entre eles, mas dilui o drama também, né? Entre cada um. Muito. Eles têm que aprender a ser fortes, né? E saber o seu lugar no mundo. Sim. Porque eles não são únicos, eles não têm a minha atenção 100% para eles. E assim, eles aprendem desde pequenos, algo que eu estimulo muito nos meus filhos é a autonomia. Então, desde pequeno, eu estimulo a cada fase da vida que eles podem fazer sozinhas, eles já vão fazendo. Então, assim, facilita bastante, né? Tanto para eles quanto para mim. Claro. E para a educação deles é um efeito colateral sensacional para eles. Sim. O YouTube aqui bombando, né? Eu estou vendo, eu estou olhada aqui também, olha aqui. Gente, a Elenir Nascimento te conhece super bem. Ela está respondendo as pessoas que estão questionando ali. Sério, que demais. A Elenir, coisa mais querida, ela está respondendo as pessoas e está dizendo que tem uma mãe sensata e adequada. Eu acho que é ótimo de ser. Ai, que fofa, obrigada. E mais muito querida, muito carinhosa contigo. O pessoal dos gêmeos aqui também querendo. Flávia Miranda falando que crescem rápido. Perguntou quantas babás. A Elenir já respondeu. E a Isabela falando, sempre teve essa consciência do valor da família e dos filhos. Flávia Miranda, olha, já pensou nos gastos, né? Porque, claro, né? A gente tem dois tempos, meu Deus, e gastos com 10, né? Porque muita gente que fica pensando se vai ter filho é justamente isso. Pelos gastos, né? Eu não dou conta, eu não vou dar conta. E aí, quando vê, dá conta mesmo. Ah, na tacada é mais barato, né? Olha. Você consegue um desconto no plano de saúde, por exemplo, né? Você consegue um desconto, né? Lógico. Ó, 12, né? Muito bom, muito bom isso aí. Você usa isso mesmo? Você chega na escola e fala, é atacado. E eles dão um desconto? Ah, não, eles são gentis lá. Ai, que bom. Agora, você se considera uma boa mãe? Ah, eu acho que eu posso melhorar bastante. Olha lá. Essa é a frase, entendeu? Como assim? Por que você acha que isso pode melhorar bastante? Ah, porque a maternidade, assim, ela me transformou, tá? Eu sou uma mariana completamente diferente da mariana, tipo, de 10 anos atrás. Ela me... Ela tirou tudo que eu tinha, tipo... A maternidade, ela... Ela tira o nosso eu, né? E deixa a gente uma pessoa mais generosa, assim. Porque, assim, tudo que eu queria na minha vida, hoje eu não faço nada. Porque eu vivo pros meus filhos. E essa é a maravilha da minha vida. Porque eu busco ser uma pessoa melhor pelos meus filhos. Eu era muito perfeccionista, meio impaciente. Eu tinha negócio com horário, porque eu estava sempre no horário. E os meus filhos vieram pra mostrar que nada disso importava. Certeza que eu vou ser assim. 10? Tá bem? Não. Ah, não, não. Vai te transformar, entendi. É. Transforma. A maternidade, ela tem um poder. Não, 10 anos eu vou. Vou deixar a salva marinha, né? Mérito. Mas, olha, isso é engraçado, né? Você tem 10 filhos, estão todos bem, todos felizes com uma agenda organizada, com limites, com conversas e diálogos e fala, eu teria que melhorar. Isso é muito doido, sabe? E a gente escuta isso de muitas mulheres que se culpam por isso. Eu não me culpo, tá? Mas eu acho que, assim, a gente sempre pode melhorar. Porque tem sempre alguma coisa que, assim, não está legal. Então, assim, eu busco melhorar sempre. Mas você acha que essa expectativa, você falou assim, tem algumas expectativas que eu não imaginava que eu estaria agora, que eu não fiz, né? Tem coisas que eu não fiz porque eu me dou muito a maternidade. Você está sentindo falta? Isso já deu um toquinho, um sininho, assim, falando, tem coisas que você gostaria de ter feito, você não fez, que horas você vai fazer? Ah, não, assim, eu não tenho... Quando eu casei, eu engravidei e eu estava começando a faculdade de Direito. Aí eu acabei optando... Logo depois eu engravidei de novo e, assim, foram vindo... É, que é um puriano. Sim, foram vindo consequentemente. Eu falei para o meu marido, ah, eu vou abrir mão da faculdade. Porque na hora que, tipo assim, eles estiverem grandes, eu me dedico. Eu consigo estudar, pensar em TCC, em tudo, né? É um momento de dedicação. Eu não ia competir para, tipo, ficar esperando. E, assim, depois que eles estiverem maiores, eu penso em voltar a estudar, fazer alguma coisa legal, mas agora não me faz falta. Tá. Tá? Uma mulher decidida. Ah, sim. Todas as decisões que eu tomei até hoje, eu não me arrependo de nenhuma. Que bom! Sabe o que eu acho que isso? Claro, o 10, o número 10 chama atenção, mas eu acho que essa... Além da serenidade, essa decisão que a Mari tem de estar certa, ela e a Mari estão certos do que eles estão fazendo. E isso, eu acho que também atrai a atenção e a admiração das pessoas. Estou vendo que tem outras pessoas aqui que te seguem, que te conhecem. A Ana Maria Fiorito dizendo que ela tem vida própria, defendendo a Mari, né? Dizendo que, assim, sim, ela consegue ser mulher e se dedicar a alguma coisa para ela, mesmo tendo 10 filhos. Mas essa, o teu, a forma como tu encara o desafio de 10 filhos é que eu acho que gera tanta admiração, sabe? Mara, acho bacana isso, né? É, porque algumas mães, assim, elas colocam, tem aquele peso da maternidade, né? Às vezes a gente está tão focada no nosso problema que você, de fora, você consegue falar assim, pô, mas se você fizer desse jeito, não vai pesar tanto. Sim. Então, assim, é por isso que eu sempre gosto, sabe? Tipo assim, eu tenho um momento com as minhas irmãs, tenho, óbvio. Então, assim, várias vezes eu ligo para elas para desabafar, para chorar, para dar risada para tudo, eu saio com as minhas irmãs, eu tenho o meu momento em que eu me cuido, eu gosto de sair com o meu marido, eu faço tudo. Os meus filhos não são impeditivos de eu me cuidar, de eu fazer alguma coisa. Pelo contrário, sabe? Viu, Lu? A Luda não desculpa para não ir no cinema comigo na sexta-feira. Não tem mais desculpa, amor. Olha aí, a Mari já deu a receita. É isso aí. Mari, eu amei conversar com você. Eu também. Foi muito legal com você. Eu brinquei assim, será que ela vai vir com os dez filhos? Imagina. Eles estão correndo por aqui. Estão no presencial, Andressa, no presencial. No presencial. Ah, numa próxima eu posso trazer, sim. Lógico, os dez, como é que nós vamos fazer? Olha, eu adorei. Foi muito legal conversar com você. Sua irmã está ali filmando a gente. É verdade que ela liga para desabafar mesmo? Ela pede ajuda? Sempre. Sempre. Falei? Sim. Isso é uma coisa legal, né? Tem que pedir ajuda, tem que saber. Tem que. Acho que a rede de apoio é importante por isso. Porque quando a gente não dá conta, eles estão ali para nos ajudar. Para não deixar o nosso barco cair, né? Isso é muito bacana. Essa foi Mariana Arasaki, maravilhosa, que veio conversar comigo aqui, incrivelmente. Jenny, você quer fazer alguma outra pergunta, alguma coisa, algum comentário? Tem matéria saindo dela? Tem. Tem matéria saindo daqui a pouquinho. E card com frase, a gente vai citar um vídeo no News também, seu. Ai, não vai? Com spoiler aí. Tem pergunta? Não aproveita. Fala, fala, Jennifer. Não, ela não está conseguindo mais falar, calma. Não está conseguindo falar, é isso. É só isso que eu consigo entregar hoje. Muita gente perguntando o momento da pandemia, como é que foi com o homeschooling, né? Ah, é verdade. Em casa, com todos esses. Olha... Tinha computador para todo mundo? No começo tinha, porque a escola tinha colocado horários diferentes para cada um, mas depois colocou todo mundo junto, aí foi complicado. Aí, o meu marido tinha um laptop sobrando no trabalho dele, ele trouxe, aí tinha o meu computador, o dele. A gente comprou um tablet, aí eu tinha o meu celular e eu pegava o celular do babá também. Nossa senhora! E foi tranquilo, assim, a pandemia, tá? Foi tranquilo. Foi tranquilo, gente. Eu vou te falar, eu achei que, assim, fosse ser pior, tá? Mas como eles eram muitos, eles se bastavam. Então, assim, para eles, eles não sentiram o peso de nós estarmos trancados em casa, sabe? Com certeza. Como a grande maioria das crianças sentiram. Que eram sozinhas. Porque eram sozinhas, não tinham com quem brincar. Os meus, não. Eles estavam sempre correndo pela casa, inventando brincadeira. Óbvio, sentiram falta da escola? Com certeza. Beleza. Eles falavam, não quero mais você ser minha professora. Muito bom. Você viu o quê? É isso aí, Mariana Arasaki, nessa comunidade que ela viveu durante a pandemia, de 10 filhos, todo mundo junto. É. É uma comunidade. E é isso aí, Mariana, super obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Deus, você foi uma alegria. E uma honra estar aqui com vocês. Portas abertas aqui para o seminário, gente. Olha que legal, a Mariana veio com a gente. Eu estou super feliz de verdade, viu? Eu estou bem, viu? Muito. Obrigada. Obrigada. Continua acompanhando a gente, quem está assistindo ali no celular da Mariana também. Continua acompanhando a pais e filhos. Ó, até os pais da Mariana estavam assistindo aqui. Seus pais estão assistindo, viu, Mariana? Mandaram recado aqui, Mariana. Está todo mundo, está vendo isso, que é rede de apoio. Não, 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 não Tchau, tchau.